Praia de Camburi, Convento da Penha, lá no fundo, terceira ponte e pedra dos dois olhos. Não tem filtro e a sua televisão não está com problemas. É isso mesmo, um dos mais belos cartões postais de Vitória está tomado pela poluição. A fumaça não para de sair. Basta passar o dedo para ter ideia do tamanho do problema. Nem parece que a casa foi limpa hoje e mais de uma vez. Uma situação difícil, dentro de casa você não pode viver descalço. Você tem que andar sempre calçado dentro de casa, porque a toda hora se você ficar descalço, está sujo de poeira, preto de poeira. Casa sempre fechada? Casa sempre fechada, três vezes por dia limpando para você não conviver com a poeira, com o pó. É assim todos os dias. O pó preto está por toda parte? E a casa do seu Enoque tem varanda, mas está sempre fechada, né seu Enoque? Nunca está aberto esse vidro aqui e vocês não conseguem aproveitar esse espaço realmente? Esse é um espaço que na realidade ele fica sempre inútil, porque a gente não pode deixar aberta a varanda. Se deixar aberta você não consegue ter uma casa limpa durante o dia. Tem que fazer de duas a três limpezas por dia para manter limpa. Ficar aqui, curtir aqui não? Curtir fora aqui na varanda, só à noite, depois de tudo limpo, depois que tiver pouco vento, durante o dia é impossível. E o carro na rua? O veículo foi lavado de manhã. De tarde já carregava uma bela camada de poeira. Agora imagine o prejuízo para a saúde. Os moradores já não aguentam mais tanta poluição. O pó preto aqui em Jardim Cambroês já é uma realidade e a gente tem que aprender a conviver com ele. Porque cada dia que passa a gente pensa que alguém vai dar uma solução, mas não. Cada dia que passa ele está aumentando e está sujando cada vez mais. Então a gente está aí, todo mundo batalhando, todo mundo tentando ver se alguém faz alguma coisa na realidade para ver se a gente tenta amenizar isso aí. Inclusive eu também tenho problema de sinusite brava por causa do pó preto. Suas filhas também sofrem de problema respiratório, não é isso? Problema respiratório, vista seca, fica com o pé preto. Na escola, por exemplo, elas ficam no integral. Aí acaba de tomar banho e já está com o pé todo preto também. Uma tem problema respiratório, frequentemente ela tem chiado no peito e resfriado, sinusite. A outra tem vista seca também por causa do ar seco, o ar poluído. E as crianças ficam muito expostas, né? A gente já é vulnerável, imagina as crianças, né? Atualmente o controle de partículas é feito nas empresas emissoras, nas próprias chaminés. O novo projeto apresentado ao Ministério Público prevê a instalação de coletores de poeira por toda a cidade, até mesmo em áreas residenciais. A partir daí, o material depositado será levado para análise. Será possível então detectar de onde vem a poluição. O novo decreto, o Espírito Santo, ele sai à frente. A cidade de São Paulo também tem um decreto regulamentando, ou seja, tratando a matéria de uma forma um pouco mais rígida, ou seja, os níveis de poluição passam a ter um tratamento mais rígido. O que vai forçar as empresas a terem uma adequação maior e vai forçar também a que nós tenhamos um acompanhamento maior. Ou seja, para que a questão da atmosfera, a questão do ar, da qualidade do ar, seja sempre melhorada em função de todas essas tratativas. A proposta da empresa Capixaba EcoSoft também foi levada para o IEMA, Prefeitura de Vitória e as empresas Vale e ArcelorMittal. Esse grupo técnico foi montado para acompanhar na capital as determinações do decreto estadual, que prevê novos padrões de qualidade do ar para o Estado. Até dezembro deste ano, o governo deve estabelecer um novo plano estratégico. Veículos, construção civil e até mesmo as vias públicas serão fiscalizadas. A ideia é o que? Você traçando, você conseguindo identificar as fontes da forma mais correta possível, você consegue apontar a melhor tecnologia para aquelas empresas se adequam. Então a intenção é a adequação para a gente poder ter uma convivência cada dia melhor entre o parque industrial e a cidade. Se no final disso tudo você tiver o levantamento, a prova, né? De onde vem a poluição, a gente levantar qual é a melhor tecnologia e a empresa não se adequar e não justificar, é evidentemente que aí nos resta outra alternativa não ser a aplicação de multa e no caso até a suspensão do licenciamento. Os moradores estão ansiosos para que as novas medidas entrem logo em vigor. Quero acreditar que diante desse novo projeto que está por vir, realmente ele funcione, porque eu estou recentemente aqui em Vitória, sou morador recente, estou há cerca de um ano convivendo com o Pó Preto, mas eu acredito que por já haver morado anteriormente em Cubatão, trabalhei em Cubatão, né? E o projeto lá funcionou.